Olá, queridos após o Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Há momentos também na tua vida que a gente pensa que sabe o final da nossa história, porque nós olhamos para o nosso cenário e o interpretamos de acordo com o que os nossos olhos enxergam. Mas sabe o que é que eu acho lindo? Que Deus é poderoso para mudar o final de todas as coisas. E quando ele age, quando ele entra no cenário, ele entra para mudar a situação. A Bíblia vai nos dizer que um certo dia uma mulher, sendo esta viúva, mãe de um menino. A Bíblia vai nos falar que ela já estava se preparando para a morte. Quando o profeta bate na sua porta, há mandado do Senhor. A Bíblia nos diz que o profeta pede água e depois pede comida. E ela diz, eu não tenho comida para lidar porque eu e o meu filho vamos comer e esperar a morte chegar, porque é a nossa última providência. Mas sabe o que é que eu acho tremendo? Deus não havia mandado aquele profeta ali por acaso. Deus não faz nada por acaso. Não foi coincidência, não foi sorte. É agir de Deus para mudar o final da tua história. A Bíblia vai nos falar que naquele lugar o profeta chegou e o Senhor multiplicou na casa daquela mulher que não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o que está acontecendo aí não é sorte, não. Não é coincidência, não. Já é o agir de Deus para mudar o final da tua história. Vai ter providência, sim. Vai ter cuidado de Deus, sim. E vai ter milagre do Senhor aí neste lugar para a glória do nome dele. Se você crer, toma posse em nome de Jesus. e entende que o final não vai ser de morte, mas vai ser de festa. Para comemorar, já confirma aí nos comentários que é o teu amém.